Fala galera, beleza? Bom, a gente tá no React aqui do Elder Ring, da From Software Tá uma gameplay prévia Tá em 4K, são 21 minutos de pura gameplay E a gente vai tá reagindo aqui pela primeira vez com vocês, tá? Então vamos lá, se possível deixa o like, se inscreve no canal se gosta do conteúdo Tem conteúdo variado aí, de todos os gostos e tipos, plataforma, enfim Vamos dar um play aqui e tamo junto In this video, we'll show some footage of our new action RPG, Elden Ring We hope it helps to convey a little of this title's mood and gameplay Elden Ring is set here, in the lands between This is a site of grace, acting as a place of rest for the player Ah, um negócio que a gente, é, como se fosse a fogueira do Dark Souls, né? Nossa, mano, olha isso Ah, então é mundo aberto mesmo, é uma... Exploração total Ó, animais ali, ó Olha ali, cara, puxando a carroça o bichão Legal, ó, a paisagem de fundo lá, uma árvore espiritual, alguma coisa assim Nossa, vários cenários, mano, vários biomas, já deu pra perceber já, né? Olha lá o dragão voando Meu Deus, cara! Olha o naipe da gameplay do jogo Caralho, cara, eu não pensava que era assim esse jogo Como assim, cara? Que loucura, mano! Sei lá, mano, uma mistura de... Ah, uma finalização, ó, é padrão, né? Uma mistura de... De um Souls-like, né? Pegando a exploração, sei lá, parece do... Shadow of the Colossus, alguma coisa assim Eles são bem parecidos, né? Help me, eu estou caindo Olá! Legal, ó, será que vai ter clima dinâmico, mano? Qualquer alguém! Oh, meus estrelas! Estou tão feliz de ver vocês! Olha aí, esse bicho aí tem o símbolo da árvore, ó! Super... Ah... E como vocês podem ver, eu estou caindo aqui Por favor, pode-se... É o Jarro que está falando? What the fuck? Ele falou que ele está preso ali Nossa, cara, gostei do ambiente do jogo Cheio de bichinho passando lá, animaizinhos e tal Caralho, ele puxou o porretão Caralho, se enterrou Sei lá o que que é isso, um Jarro Nossa, velho, caralho Nossa Olha o cenário do jogo, mano Nossa, lembrou até um pouco de Bloodborne agora, cara Caralho, que top Olha o mapa É mesmo, é exploração total, cara Olha isso Olha lá, vai ter água Vai ter barco pra andar, será? Caralho, cara Olha ali o marcador, ó Ah, tu pode marcar as áreas com o que tu quiser Com item pra craftar, com recurso, com boss Nossa, que mapa da hora, mano Olha Ah, tu marca e ele... Bah, isso é top, cara Tu marca e ele aparece no mapa pra ti visualmente A gente não tem que tá abrindo o mapa Bah, genial, genial isso aí Tu pinga, né É o beacon, ele falou, né Tu pinga o bagulho e ele aparece pra ti Isso é top Caralho, olha Olha a imersão do jogo, cara Olha que top isso aí, cara Isso é um Souls-like que a gente sempre quis, mano Bom, que eu, pelo menos, sempre quis Olha isso, cara Olha o raio caindo ali, mano Que top Nossa, mano Olha o azague ali Olha que top, cara Olha só, bata louco O jogo ficou outra pegada Nossa, mano, eu não imaginava que era assim, não, cara Eu pensava que era outra parada Ah, a carruagem ainda carregando ouro, ele falou Nós vamos preparar para o combate com alguns item crafting Usando materiais encontrados no mundo Um menuzinho semelhante Bem padrão de Souls, né É estranho, né Porque ele é... Sei lá É um Souls, mas diferente, né, cara Foda o impacto, mano Bastante arma também Bastante arma também, tá carregando Combos aéreos, gostei já Ah, se tu atacar cabo de cima, tu consegue dar um enemy strike, né Que é um golpe mais forte Como é que quebra a defesa dele Nossa, ele ficou invisível ali, pessoal Caralho Que top, mano Caralho Caralho A magia de Summona os espíritos, cara Olha só que top, cara Nossa, olha a mobilidade do jogo, mano Caralho Isso aí tá insano, velho E a sangueira também, né O mimimi que se foda, né Sangueira pra caralho no jogo Caralho Caralho Que top, mano Multiplayer Nossa, co-op, pvp, invasão, cara Caralho Que top Caralho Que foda, mano Pô, assim minha carteira, pô From Software Manda pra nós Pô, aí fodeu, cara Não tem condições, mano Aí é 300 mil jogos, cara Caralho, fodeu o rolê Pô, tu poder andar pelo bagulho explorando assim, cara Bah, mano Tá louco, velho Isso é muito bom, mano Nossa, que belo upgrade na franquia, né, cara Nesse estilo de gameplay Bah, que belo upgrade Nossa, mano E não perdeu a essência, tá ligado Mantém, ele mantém a essência Souza, cara Isso que é foda Nossa, mano Olha o tamanho do cara Nossa, mano Nós vamos levar isso com a ajuda Então tá louco, opa Caralho Da hora as magias, né E morreu Achei que tinha morrido Nossa, olha lá Olha só Que da hora, cara Uma nuvem de poder Doido Nossa Bastante elemental o jogo, né Nossa Puxou a cabeça do dragão Caralho A do dragão Será que se matar o dragão Pega o bagulho? Nossa Velho Meu Deus Tá insano, velho Esse jogo Meu Deus Meu Deus do céu Tá muito foda Nossa Adorei as magias, cara Adorei Olha ali Não toma dano, cara Ó Isso é bom Catacombas Catacombas Caves Mayans E outras dungeons Podem ser encontradas Enquanto explorando o mundo Dungeons, né Cave, catacomba Mayans Ele falou Vai dar pra explorar Ele falou Diz que vai ter recursos e boss pra matar Nessas Cada Cada catacomba é única Ele comentou ali O Nathor Cara, o gráfico tá bonito, hein Gostei Pra um jogo cross-gen É padrão Souls, né Não precisa de muito gráfico Também, né Fazendo um emoji Lembrando que eu tô vendo em 4K, né Nunca foi gráfico, né Souls nunca foi gráfico Isso aí, ó É como se fosse a fogueira, né Onde a gente dá o A gente Como é que eu posso dizer assim A gente restaura nosso HP, né E provavelmente deve restaurar tudo no mundo, né Mas se bem que o jogo é exploração, né Então, bem provável que fique respawnando os bichos mesmo Acredito eu Até pela questão do farm, talvez Né Quero só ver, cara Como é que vai ser essa mesclagem, né Porque tem alguns elementos ali do jogo Que ele é o único pelo fato de ser linear, né De ser O Bloodborne Normalmente os Souls Eles tem aquele negócio de tu abrir os cenários Pra formar o caminho, né E agora não Agora tu tem todo um cenário E provavelmente vai ter cenários Que a gente vai desbloqueando E vai abrindo também Tipo assim O jogo pegou E agora tem a camada terrestre A superfície E tem as catacumbas Que é mais interno Legal, né, cara Eles deram uma aumentada Bem grande aí no cenário Isso eu curti pra caralho Eu sou Melina Eu sou Melina Porque normalmente no Souls É aquela coisa, né Te vira, né, cara Quer saber da história Te vira, nego, véi Cara, esse jogo vai tá foda, mano Nossa, véi Esse jogo vai tá muito bom Nossa, véi Olha o gráfico Cara, em 4K É muito melhor dos vídeos Que a gente viu anterior, viu Assista em 4K, cara Tá top, cara O jogo Ele falou que essa é a DG Mais longa que tem E a mais difícil Algo assim que ele comentou Não deu pra entender muito bem Legal o personagem, né Ele cabeludão, né Será que vai ter como criar o personagem? Acho que não, né Acho que é o único, né Certo, acertar a abertura Apenas aqui Os guardas não sabem sobre isso Você vai cair os caras Não detetive Certo, certo Você certamente não tem que confiar em mim Quando o jogo pausa As texturas ficam top, né Olha lá Dá pra gente ver mais ou menos Como é que é, pessoalmente Claro, eu vou advogar contra ele Legal esse cabelão do personagem, cara Não sei por que, cara Tá me passando uma vibe A Shadow of the Colossus, mano Não sei Não sei por que Eita porra Paralho, uma besta lá atirando O item, deixou o item Cara, eu gostei desse negócio dos espíritos, hein, mano Gostei E vocês viram que é variado, né Vários, né Nossa, olha que legal O sangue, cara Espalhado na madeira Será que vai estar difícil esse jogo, mano Nossa, sangueira Não me parece Sei lá Posso estar enganado Mas não Tem muito recurso, né Start Jogos Souls Não pode ser fácil Tá Tem um pessoal aí Que reclama que é difícil Então, na verdade Não é que o jogo é difícil Ele é um jogo que te pune Entendeu Então, tu tem que estar sempre cuidando disso Então, o pessoal reclama muito Ai, bota a modo fácil Gente, pelo amor de Deus Tomara que esses caras não façam isso, velho Não pode dar ouvido ao mimimi Tem que manter a postura Porque chegou nesse patamar Mantendo a qualidade Mas, em padrão Então, assim, não quero ver jogo fácil Tomara não tá te falando certo Porque esse monte de poder Que eu já vi Tem bastante poder, cara E pelo fator multiplayer Ah, lógico Essa fica mais fácil Mas como é que faz isso? Não é que vai ficar muito fácil Só estou fazendo uma observação Cara, olha o design de bichão lá embaixo Que da hora Nossa, tudo muito chimpado Bastante sangue Isso é legal de ver Sem mimimi, pô O céu do jogo vivo, né Nuvens passando Clima dinâmico Será que vai ter? Nossa Nossa Que lindo, cara Bastante formas de explorar o cenário Deu pra perceber também Nossa Nossa, tá lá no teto Lá em cima Que bagulho Que da hora Que da hora Ele falou que as bundes Não são complicadas Esquerda Parece que vai ter vários caminhos Pra ver Estão olhando no detalhe A espada dele Toda suja de sangue A armadura toda dele Isso é meio comum Mas achei legal o detalhe Até o cabelo dele ficou sujo Nossa Olha o bichão, cara Ah, que gigante É, cara Isso é Day One, né Mano Não tem como Não tem como É Day One Eu espero que de Day One Porque, cara Os jogos não Tudo caro, né Godric the Golden Um boss Isso aí, cara Godric do ouro Algo assim Tipo, um guardião do ouro Sei lá Eita, olha o bichão ali Eita, porra Olha o bichão ali Ah, o dragão morreu Ah, mas tá com cabeça ainda Então não deve ser Esse bicho a arma Ah, o dragão era dele Será? Pode ser, né Carai, mano Eita, porra Olha quantas mãos o cara tem Nossa Ah, eu sou o senhor De tudo aquilo que é Ou de ouro Caralho, mano É, boss Caralho, mano Nossa, mano Que loucura Olha os golpes do cara Nossa, mano Mais um bichão Nossa, vários, né Vários espíritos Nossa O tamanhão da espada Que ficou, cara Caralho, ele tem muito poder, mano Ah, ali o dragão Será que ele pegou da cabeça do dragão? Ele arrancou a cabeça do dragão, cara Ele arrancou a cabeça do dragão Caralho, ele fundiu o braço dele com o do bicho Que isso, cara Cortou a cena Certo, ele fez animação, né Certo, o boss Tipo, em duas etapas Caralho, cara Que foda Que foda Meu Deus Olha, cara, esse jogo aí, meu Até chegar Até lá Não tem pra onde você ir Alguma coisa assim que ele comentou Cara, tá foda, mano Tá foda aí Tá, tá foda Cara, esse jogo tá foda Nossa, Lobo Gigante Nossa, mano Tá foda, tá foda Tá foda, tá foda Muito bicho Nossa, mano O jogo tá muito top, mano Nossa, tá muito variado Os bichos O cenário As coisas Tá foda o jogo O jogo tá foda Curizada Esse é o meu react Espero que tenham gostado Esse aqui eu acho que é o vídeozinho Que a gente já tinha visto uma vez, né Só de Início do jogo ali Curizada Espero que tenham gostado Esse aí vai ser jogão Não tem como Vai ser um jogo pica pra caralho Isso aí É o que Souls deveria ser A evolução de Souls Isso aqui, cara Não tem como Tá incrível, mano Bicho gigante Destruição e tudo mais Tá top Então tamo junto Espero que tenham gostado Um forte abraço E valeu Um forte abraço Um forte abraço Obrigado.